Kenjaku é um vilão? Um personagem incrível que movimenta a obra através de manipulações cruéis e estratégias pesadas que procuram afetar diretamente a mente de seus adversários. Ele cria planos e os coloca em prática de forma incrivelmente calculada, sem falhas, sem erros. E assim, de forma até mesmo infantil, como uma criança, ele movimentou o mundo de Jutsu inteiro, destruindo até os mais fortes que passavam em seu caminho. Entre os céus e a terra, Kenjaku obviamente não é o honrado, mas é aquele que se sente a criança e vai mudar tudo ao seu redor. Independente do que estiver em sua frente, seja Sukuna, seja Satoru Gojo, seja Yukitsukumo, ou seja Yutokotsu, ele não irá temer em nenhum momento alcançar o seu sonho. Depois de evoluir, Tengen vai ser mais maldição que humano. Então se todos os xamãs se fundirem com Tengen, acham que seria uma maldição carregada pela energia moçoada de um milhão de pessoas. Talvez seja até como o Uzumaki, sendo capaz até mesmo de extrair algo. Como será que se pareceria? Nesse momento, parece até uma criança segurando um lápis de cor em frente a uma folha em branco. Enquanto o Chouso questiona o verdadeiro motivo, o porquê de ele fazer o que ele estava fazendo, quais eram as intenções de Kenjaku, Kenjaku apenas responde de forma até meio irônica que era só porque era interessante. Ele não sabia o que iria acontecer, era como uma experiência. Sua curiosidade atravessava toda aquela situação, pelo que seria o resultado final. Ele apenas enfiou em sua cabeça que aquilo não seria entediante, que tudo aquilo faria a ele somente se divertir no final. Se fosse algo incrível, ele se sentiria realizado. Se fosse algo tosco como uma cara de palhaço, ele acabaria rindo infinitamente. Afinal, a sua diversão era o que mais lhe movia naquela situação. Talvez, Kenjaku seja aquele cara que se encaixa na frase, todos riem do palhaço, mas ninguém sabe o que passa em sua mente. O Kenjaku seria a manifestação dessa loucura, como um coringa que mexe no mundo, apenas para no final, ver a piada completa. Na luta de Kenjaku Itakaba, lá no capítulo 239, o Kenjaku foi uma coisa bem interessante pouquinho antes da luta, lá para o Hazenoki. Então vamos entender. Não tem o desejo de ver algo que nunca viu antes? Não quer descobrir se algo que achou interessante realmente interessante? Não é por isso que nós vivemos? O que novamente reforça essa visão infantil do Kenjaku em relação ao mundo. Essa visão de Kenjaku em querer entender o mundo, entender as coisas, matar sua curiosidade como uma criança que quer aprender o máximo possível antes de entrar em uma vida monótona. Kenjaku é assim. Quando se encontra com o Itakaba, a frase destaque é a seguinte. Existem muitas coisas empolgantes nesse mundo, mas a mais empolgante de todas é quando o comediante figurante faz o público explodir de tanto rir, não é? Apesar de ser dita por Itakaba, Kenjaku concorda quase que instantaneamente. Ele é o vilão principal? Pode ele não parecer, mas o vilão principal claramente é o Sukuna. É o que mais tem destaque, é o que chama atenção, é o que traz o caos, traz a dor, traz todo o sofrimento. Sukuna é o cara que tem todo aspecto de vilão. Já o Kenjaku seria como um vilão secundário. Um vilão figurante? Talvez a frase de Itakaba não esteja errada, mas possa ser levada para Kenjaku. Kenjaku é o vilão figurante. Aquele que ninguém se importa e sempre está no fundo passando pela obra e fazendo o que bem entender, só tomando a frente momentos que realmente é inevitável seu destaque. Para o plano de Shibuya, ele ficou no off durante 99% do tempo. Todo o processo, ele não deu as caras, não se revelou nem para xamãs e nem para nenhum outro não xamã. A todo momento, ele se manteve em um fundo invisível, para que no momento ideal de sua revelação, a sua aparência no corpo do Suguru Geto fosse impactante ao ponto de tirar o mais forte de jogo. Esse é o estilo frio e calmo de Kenjaku em sua atuação. Não o vilão principal, mas o vilão figurante, que movimenta o mundo através daquele que é chamado de rei das maldições. Também é meio irônico pensarmos que Sukuna, um cara tão egocêntrico, se tornou apenas uma engrenagem nesse plano milenar arquitetado por Kenjaku. Mas vamos explicar com calma todo o planejamento feito pelo xamã para esse plano mirabolante que ele planejou. Então vamos lá. O plano foi arquitetado por pelo menos um milênio, ou seja, da era Reiya, onde Sukuna liderava, até a era moderna, onde Satoru Gojo foi mais forte. O xamã teve essa ideia aparentemente como um meio de curiosidade. Não se sabe ao certo se ele tinha a noção que Tengen poderia servir como um entre aspas motor para esse plano. Mas sabemos que os dois tiveram alguma relação no passado. Até então, suposta amizade, Kenjaku iniciou a primeira fase de seu plano, realizando contratos com diversos feiticeiros e maldições poderosas. A grande maioria quebrando a primeira classe da era moderna. Esse contrato envolvia levar as pessoas através da reencarnação para a era moderna. Ou melhor dizendo, permitir que os xamãs se tornassem objetos amaldiçoados que Kenjaku garantiria que seriam consumidos por usuários capacitados para aguentar a alma do xamã. Ele fechou contratos com feiticeiros como Takaku Uro, Ryu Ishigori, Hajime Kashimo, Iorozu e também Ryomen Sukuna, entre vários outros. Para concretizar esse plano, Kenjaku juntou algumas peças escondidas, iniciando pesquisas como Noritoshikamo, ao qual ele conseguiu o título de o feiticeiro mais maligno de todos os tempos. Kenjaku queria descobrir uma nova forma da energia amaldiçoada, por isso pegou e apostou nos híbridos, seres meio humanos e meio maldições, ou astralmente chamados de pinturas da morte. No começo da Era Meiji, houve uma garota com uma condição especial que permitia que ela gerasse crianças de espíritos amaldiçoados, um grotesco híbrido de espírito amaldiçoado com humano. Foi uma gravidez misteriosa, ela foi rejeitada pela família e pelos amigos. Ela fugiu com a criança para o templo nas montanhas, aquele templo era regido por xamãs. No entanto, a sorte da mulher acabou por lá, Noritoshikamo. Possuindo vários artefatos culturais dos xamãs, ele seria o feiticeiro mais maligno da história, uma mancha na grande árvore das três famílias xamãs. A criança híbrida se tornou uma prisioneira de sua curiosidade intelectual, nove gravidez, nove perdas. Todos os registros de como e o que aconteceu com a garota foram completamente destruídos. Fetos do número um ao três eram objetos amaldiçoados dignos de serem classe especial. Seria essa a energia amaldiçoada gerada pelos ressentimentos da mãe? Porém, como Noritoshikamo, todas as suas pesquisas foram um fracasso. Tudo que ele tentou deu errado. Os fetos amaldiçoados não prestavam para o que ele queria. Não era o seu desejo, eram simplesmente inúteis para os seus objetivos. E a vida como Noritoshikamo se tornou um completo fracasso. Não servia para Kenji com suas pesquisas. Por isso, ele os cartou. Anos depois, ele resolveu tentar de novo. Dessa vez, ele mesmo, pessoalmente, iria dar à luz ao feto, sem depender de um terceiro. E assim, ele assumiu o corpo de Kaori Itadori e engravidou de Jin Itadori, gerando assim um feto amaldiçoado. Ou melhor, gerando Yuji Itadori. Só a primeira obra-prima. Não sabemos ainda o que tem de especial no corpo de Yuji. Mas ele é capaz de manipular a energia amaldiçoada. Ao mesmo tempo que tem seus atributos físicos bem semelhantes aos de pessoas que possuem restrição celestial, como Maki e Toji. O corpo de Yuji foi o único até hoje que foi capaz de suprir a alma de Sukuna. O que Gojo descreve como a chance de 1 em 1 milhão. Ou seja, uma chance ridiculamente rara. Após a criação de Yuji, o plano iniciado lá no passado finalmente pôde ser prosseguido. Com a morte guiado pelas mãos de Gojo e o descarte irregular de seu corpo, Kenji Aku finalmente começou a juntar as peças para pôr o plano em ação. Então, óbvio, houveram algumas ironias do destino para que isso acontecesse. O incidente com a receptáculos de plasma estelar e Fushiguro Toji. O encontro de Tsukumu com Geto. A revolta de Tsukumu com o Jujutsu. Gojo não conseguir salvar seu amigo. Geto perder paiuta. Tudo isso foram coincidências que levaram a Kenjaku iniciar o seu plano. Enfim, tudo isso que levou a Kenjaku ter em suas mãos o corpo do manipulador de maldições, que é o corpo que estamos acostumados a ver Kenjaku usando no anime, pelo menos até hoje. E agora, em seu grandioso plano, ele já obteve duas coisas importantes. Primeiro, a manipulação de maldições que permitia a ele a utilização do Uzumaki, e técnicas inatas de outras maldições. Segundo, um corpo que Satoru Gojo tinha com fraqueza. A fonte de uma amizade de anos que se desalinhou por ideias caóticas e psicóticas criadas pelo mundo do Jujutsu. Uma amizade se desfez nas mãos do feiticeiro mais forte. E talvez, mesmo que Gojo não diga, o seu maior trauma. E com tudo isso em mãos, Kenjaku já podia iniciar seu plano. Mas um ano depois, nasceu a peça fundamental. Aquele que Kenjaku sonhou um dia conhecer. Mahito. Mahito era a maldição perfeita pra Kenjaku. Ele tinha exatamente o que o Shaman precisava. A transmutação ociosa. A capacidade de ter a alma e o corpo de qualquer ser vivo. Assim, em 31 de outubro em Shibuya, Kenjaku usou o corpo de Geto para acionar o reino da prisão. Fazendo o Satoru Gojo relembrar 3 anos de sua juventude em menos de um segundo. Lá no metrô. Acionando assim os requisitos do seu lamento. Tirando o Shaman mais forte de ação. E nessa mesma data mais tarde, Kenjaku com seu Uzumaki acabou absorvendo Mahito que estava enfraquecido por uma luta com o Yuji Tadori. A qualidade das técnicas das maldições para de evoluir quando elas são absorvidas pela manipulação de maldições. Eu, remotamente, usei a transmutação ociosa em dois tipos de não-shamãs que já haviam sido marcados anteriormente. Pessoas que ingeriram objetos amaldiçoados como Yuji Tadori. E as pessoas com técnicas amaldiçoadas cujos cérebros foram feitos para serem não-shamãs, como Yoshino Junpei. Eu ajustei seus cérebros para o shamanismo. Para o primeiro, eu dei a força de um vassalo. Para o segundo, a capacidade de usar técnicas amaldiçoadas. Nesse momento, eu quebrei os selos dos objetos amaldiçoados. Alguns estavam inativos desde a exposição à minha técnica amaldiçoada, de quando fiz as marcas. Mas logo eles vão acordar. Para fazê-los aprofundar seu entendimento sobre a energia amaldiçoada, eu devo fazê-los lutar entre si. Eu escolhi eles e os objetos amaldiçoados cuidadosamente. Pense nisso. Como soltar mil e o Yuji Tadori. E assim o jogo da Bat é iniciado, ou também conhecido como Migração e Extinção. Um jogo com várias colônias, onde os xamãs iriam puramente lutar entre si, com o objetivo de acumular pontos e, entre aspas, conhecer melhor a própria energia amaldiçoada. Na realidade, eles serviriam de bateria para a próxima fase do plano de Kenjaku, para fundir Tengen com milhares de humanos pelas redondezas do Japão. Nesse exato momento, há uma condição para a finalização do jogo do Abate. Caso todos os jogadores sejam eliminados, com exceção de Suguru Gate e Megumi Fushiguro, ou seja, Kenjaku e Sukuna, o jogo do Abate terá o seu final. E o mundo será mergulhado na sombra da escuridão, como descrito por Tengen. Por causa da minha técnica musada de barreira, eu posso manter a minha forma e consciência, mesmo após a evolução. Mas se várias pessoas evoluírem, mesmo se apenas uma série de controle, será o fim do mundo. Porque nos falta a delimitação de um indivíduo, o mal se espalhará em um instante. Uma depravação equivalente a 100 milhões de pessoas irá se derramar pelo mundo. A devastação que acabamos de ver em Tóquio irá se reproduzir pelo mundo inteiro. E com tudo isso, chegamos ao capítulo 240. Um capítulo que melhor mostra toda a infantilidade e maturidade de Kenjaku, ao lidar com alguém como Fumihiko Takaba, o super comediante. Vencendo ele uma disputa de justamente comédia. Um capítulo obviamente não tão detalhado em relação à história em si. É algo mais pra entender a técnica de Takaba e também sua fraqueza. Mostrando que em uma simples conversa, Kenjaku consegue estabilizar qualquer adversário. Tudo bem, temos cenas épicas com Kenjaku de bandana. O Kenjaku fazendo gracinha. Takaba chorando no corpo do colega. Mas ainda é um capítulo bem tranquilo. O fato é que Kenjaku está sim a um passo de realizar seu sonho infantil. Sem Gojo, quem vai parar Sukuna? Atualmente, é impossível derrotá-lo. Ou seja, Kenjaku está muito protegido. Seu plano é quase que infalível. Quem vai assumir o papel de protagonista agora? O próprio Kenjaku? Ainda assim, é uma ameaça tão grande quanto Sukuna. Aquele que foi capaz de vencer um 3v1 de 3 classes especiais. Yuki, Chozo e Tengen. A cada dia que passa, seu plano se mostra mais perfeito. A estratégia melhor montada no mangá inteiro. Resta agora a única pergunta. Kenjaku é inevitável? Ou alguém irá evitá-lo? O que você acha 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 que